Fala aí galera, natural, beleza? Vamos ao centro aí rapaziada, vamos comigo Lembrando, Londrina tá perigosa pra porra, né? Diz que... Tá foda, velho Muita polícia, muito bandido Então vamos ficar aqui 100% esperto S.A. de polícia o tempo todo pra cima Vamos lá rapaziada Adoro ter vocês do meu lado aí, lê os comentários Leio todos os comentários galera, todos Todos os comentários Retrovisorzinho, retrovisorzinho Os caras falam que esse retrovisor aqui é ruim, não sei o que É nada galera, dá pra enxergar bastante até Tchau 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 É isso aí Ih, já bebeu um litro Mais de um litro já Mais de dois litros Rapaz, o Luguel deve muito Delícia de andar, hein Mas você fica pensando Será que compensou Compensou comprar um bagulho Nessa crise e tal Sem dinheiro Aí quando você anda no bagulho Você fala Começou, começou, começou Começou sim O bagulho é muito top, mano Aí quando você sai da moto Bate aquela bad, tá ligado Tô habitando andar bastante na cidade Porque é onde que eu vou pegar Mesmo as manhas da moto Tá ligado Só que tem que ir devagar Né, tio Vocês podem ver que eu acelero Mais em reta Em reta eu arranco E tal Mais em curva Pode ver, ó 30 por hora 27 É, 100 Responsabilidade também A gente acelera Mas acelera um pouquinho Tá meio chovendo, galera Tá meio chovendo Chegamos onde queríamos Tá gravando Tá gravando, rapaziada É isso aí Hum, setinha pra lá Já tá, né Sempre olhando no retrovisor Né Bora Hum, ricão, hein, tio Vai começar a chover, então Tá começando a chover, gente Meu Deus Ferrou Aí o sinal vai fechando Lá na frente Não dá pra acelerar Nossa Não queria andar com ela Na chuva E nem vou Qual coisa eu estou Estaciono em algum lugar Espera a chuva passar Vamos, sinal Vamos Pelo amor de Deus Não, chave forte Não, chave forte Please Please Vamos, tio Vamos Tom, chave Tom, chave Tom, chave E aí, gatão Bora Não, vai lá Vou deixar o vídeo por aqui Mas vou deixar rolar mais Ainda vai seguir o carro Tá aqui da CBR600R E aí Tá perrando pra caralho Onde veio eu e o Mike E eu vi as fotos Você viu, você andou com ele Da hora, né, mano O maluquinho a gente Boa pra caralho Já conheci ele, né Já? Já Ele é daquele grupo de camber, né É Aí sim Tô levando a moto pra mecânica Tá, rapaziada Porque a marcha tá estralando e tal Vou lá ver o que é Aproveitar que a moto tem Tá na garantia De motor, câmbio Meu Deus O bagulho é free Tá parado, hein, mano Meu Deus Ó, não preciso não acelerar O bagulho já vai sozinho, mano E tem força pra sair, hein Ó, quer ver? Tive que acelerar, ó Tá em primeiro, ó Aí Acelerar um pouquinho, né Pronto Sei, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau